Fala na ação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil tá fora do Flamengo. O Vene acabou de revelar. Flamengo define primeira demissão para 2024. Jornalista veio com informação quente que vai agitar a torcida rubro-negro nesta quinta-feira, 21. O Flamengo passou pelo último teste antes da segunda partida da final da Copa do Brasil e o resultado não foi muito animador. O 0x0 com o Goiás deixou a nação ainda mais bolada em meio a uma extensa crise na capital carioca. Falta de desempenho satisfatório no time de Jorge Sampaoli, crise na diretoria, briga entre Marcos Braz e torcedores. Os problemas se acumulam no rubro-negro, mas ao menos o adepto acaba de ganhar um presente. A partida decisiva da Copa do Brasil, a ser realizada no próximo domingo, 24, terá a presença de muitos torcedores do Flamengo vindos do Rio de Janeiro. Mesmo com o jogo em São Paulo, no estádio do Morumbi, as filas para a retirada de ingresso no CT da Gávea cresciam desde esta quarta-feira, 20. O técnico Jorge Sampaoli prepara possíveis surpresas para o duelo e quem também decidiu mudar foi a própria diretoria. Primeira demissão no Flamengo Segundo informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande nesta quinta-feira, 21, às 16 horas e 22, o Flamengo não vai manter Jorge Sampaoli para 2024. A decisão foi tomada de uma vez após certa dúvida sobre o destino do profissional. Existe ainda a falta de conhecimento sobre o momento exato em que o profissional vai deixar o comando do time. Porém, a nação já ganhou um motivo para comemorar logo. Ele está fora do Flamengo, não existe muita animação nos adeptos até o momento, pelo momento instável da equipe e pelo risco de perder mais uma final. As taças ficaram pelo caminho em 2023 e o Flamengo corre sério risco de não ser campeão de nada na atual temporada. A Rascaeta e Luiz Araújo devem ir para o sacrifício na final da Copa do Brasil, com o intuito de buscar a última chance dos adeptos rubro-negros serem felizes. Falta pouco, mas os flamenguistas esperam que acabe logo o pesadelo argentino. Você acha que o Sampaoli fez um trabalho bom no Flamengo? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida. E até a próxima!